Na próxima sexta-feira, agora, às 9 horas da noite, aqui no canal Terra Plana Evidências, você vai ver esta palavra se cumprir ao vivo. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, nós vamos estar defendendo o verdadeiro formato de terra, a terra plana, que foi tirada da água, e ainda está no meio da água. Nós vivemos em um ecossistema fechado e submerso, no mar primordial. Nós vamos estar defendendo isso aqui. E o rapaz, lá do canal sistemático, vai estar indo contra essa palavra, tentando defender a religião pagã, conhecida como heliocentrismo, que diz e nos ensinou que a terra é uma bola giratória, supersônica e molhada. Então, gravem esse dia, sexta-feira, agora, próxima sexta-feira, às 9 horas da noite, você vai ver esta palavra se cumprir ao vivo aqui no canal. E nesse vídeo, nós vamos aprender juntos, nós vamos aprender juntos, o que é a ciência de verdade. Nós, terraplanistas, somos perseguidos por exigirmos uma ciência experimentável, observável, reproduzível e mensurável. Enquanto os defensores da teoria heliocêntrica, que não passa de uma religião pagã, travestida de ciência, só apresenta filosofia científica e física filosófica. O que é a ciência? Qual a intenção da ciência? A ciência, como todo pensamento crítico, vocês já notaram que todos nós, terraplanistas, nós somos questionadores, nós temos o pensamento crítico? Pois é. Tem sua origem no esforço de proteger e melhorar a vida humana em sua luta com a natureza. O tê-los interno da ciência não é nada mais do que a proteção e o melhoramento da existência humana. Qual os benefícios que, por exemplo, a NASA trouxe para o ser humano? Você que acredita na NASA, deixe aí nos comentários algum benefício que a NASA trouxe para os seres humanos. Alguma melhoria, alguma coisa que melhorou, por exemplo, a saúde do ser humano, o bem-estar. Olha, pelo que eu me lembre, a única coisa que ela tentou fazer para o ser humano, inclusive para ganhar dinheiro, foi um travesseiro. E todo mundo que comprou esse travesseiro se deu mal, hein? Porque disse que é horrível dormir com esse travesseiro. 27 milhões, aliás, 27 bilhões de dólares por ano, mais de 1 bilhão de dólares por mês. As pessoas não têm ideia do que é esse montante. Isso aí poderia acabar com toda a fome na África, aqui no Brasil. Aí sim, a trazer benefícios para os seres humanos. Esse aqui, sim, é um cientista de verdade, que trouxe benefícios para os seres humanos. Hoje, nós temos eletricidade, graças a ele. Podemos ter alimentos resfriados nas nossas geladeiras, graças a ele. Podemos ter Wi-Fi, controle remoto, inúmeros outros benefícios. O rádio, graças a Nikola Tesla. Esse, sim, era um cientista de verdade. Agora, vem o desafio. Eu desafio aqui todos os globistas, os defensores da NASA, os defensores do Globo. Porque já tem globistas que não acreditam mais na NASA, isso é um bom sinal. Mas, a todos vocês aí que acreditam na NASA ou no Globo, fica o desafio aqui. Deixe aí nos comentários qual o benefício que esse cara aqui de gambá, tem uma cara de gambá. Ela trouxe para a humanidade. Qual o benefício aí que o cara de gambá, Albert Einstein, trouxe para a humanidade? Porque ciência de verdade, proteção e melhoramento da existência humana. Olha, me diz aí, se você acredita que esse cara aqui fez ciência. Deixe aí nos comentários, algum benefício que ele trouxe para você. Para a humanidade. Deixe aí nos comentários. Beleza? Então, era um vídeo curto, só para fazer a gente pensar um pouco. Despertar um pouco. Para despertarmos para a verdadeira ciência. Certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Aguardem a live sexta-feira, aqui no canal, às 9 horas da noite. Certo, pessoal? Vamos estar defendendo a verdade junto com a verdade. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Portanto, meus amados irmãos, Todo homem seja pronto para ouvir, Tardio para falar, Tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, Pelo que, rejeitando toda inundice e superfluidade de maldade, Recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, A qual pode salvar a vossa alma. E sede, cumpridores da palavra, E não somente ouvintes. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, É semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo. E vai-se. E logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, E nisso persevera. Não sendo ouvinte esquecido, Mas fazedor da obra. Esse será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós supõe ser religioso, E não refreia a sua língua, Mas engana o seu coração, A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, E guardar-se imaculado do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus o Brasil. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é uma liberdade. A religião provela é as tribulações, E a uma liberdade de imaculada para com Deus. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é a sua língua, E a espelada para com Deus o Pai é o pai é o que eu pergunto. Amém. 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 Amém.